Os agricultores da zona rural de Piripiri estão preocupados com a falta de sementes para iniciar o plantio. Toda semente que eu planto aqui é da minha mesma, que eu guardo de um ano para o outro. Toda vez. Então o maior problema hoje é a semente que o governo não mandou ainda, né? A semente é o problema, porque se realmente a gente plantar hoje e a chuva não der para nascer, a crente perdeu. Se não tiver outra, vai sofrer. E se tiver semente, plantou hoje, sobrou, perdeu essa, mas amanhã planta outra e então fica bom assim. A distribuição dessas sementes, que é feita anualmente pelo governo do estado, ainda não ocorreu e ameaça o bom resultado das lavouras. E esse ano nós não sabemos, não tem nem notícia ainda, nós tivemos agora dois dias em Teresina e em conversa nós não sabemos nem para onde é que vai, onde é que está a semente. O decreto foi prorrogado até o mês de abril de 2014. Nós acreditamos que existe a perspectiva de chuva, mas também existe a metrologia indicando, através dos profissionais, dos especialistas, que nós vamos ter um inverno razoável. Mas para nós, a semente chegando, a gente vai conseguir plantar e curir alguma coisa. É muito importante a semente nessa hora. Essa para nós é a primeira preocupação. Além da espera por estas sementes, os lavadores também estão na expectativa de um bom inverno. Estou muito otimista sempre que eu estou vendo o tempo bonito. A qualquer momento a gente pode começar a plantar a manaíba de mandioca, em seguida o feijão, o milho e arroz.